O Reggae é como um trem Que é pra deixar fluir o que há de bom em nós Quando a luz do teu olhar Brilhou dentro do meu lar Encheu a minha alma Transbordando o coração Ela me devolveu a alegria Que a dor que o mal levou Foi, eba! E agora Estou livre pra voar E aí E agora Estou livre Deixa ruir Estou sob o luar Sou a vida do céu Árvore no chão Sou da cor do mar Sou da cor do céu Sou da cor da terra É vivo pra cantar Canto pra viver A minha vida é um sonho E quem não quer amar Desperdiça a chance De ser feliz E agora Quando a estrela da manhã Brilhar Eu sei que é hora É hora Que é pra deixar fluir o que há de bom em nós É luz Quando a luz do teu olhar Brilhou dentro do teu lar Encheu a minha alma Transportando o coração Ela me devolveu a alegria Que a dor do mal havia levado Foi, e agora Estou livre pra voar Estou soltudo no ar Sou a vida do céu Árvore no chão Sou verde Sou da cor do mar Sou da cor Sou da cor da terra Vivo pra cantar Canto pra viver A minha vida é um sonho E quem não quer amar Desperdiça a chance De ser feliz Verde Estou Sou soltudo no ar Sou a vida do céu Árvore no chão Sou da cor do mar Sou da cor do céu Sou da cor da terra Vivo pra cantar Tanto pra viver A minha vida é um sonho De ar E quem não quer amar Desperdiça a chance De ser feliz Não desperdiça a chance De ser feliz Acredite no Senhor De ar Pois na força Ele mesmo disse que na força Na força dele Nós tudo poderíamos fazer Já me falou Que o amor É a fonte inesgotável Da vida E da paz Já me falou Já me falou Que no nome do seu filho Jesus Eu posso tudo E eu tenho vivido isso Eu tenho vivido Graças ao Senhor Estou sob o ar Sou a vida do céu Árvore no chão Raiz Sou da cor do mar Sou da cor do céu Sou da cor da terra Eu vivo pra cantar Tanto pra viver A minha vida é um sonho De ar E quem não quer amar Desperdiça a chance De ser feliz Aleluia Oh, Tchau Boa do seja O Senhor Oh, Tchau Oh, Tchau Vou caminhando Seguindo os passos de Jesus Como é que eu vou? Eu vou o quê? Vou caminhando Seguindo Seguindo o quê? Os passos de Jesus Diz aí Eu vou Vou caminhando Seguindo 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 os passos de Jesus Eu vou Eu vou Vou caminhando Seguindo Aleluia Os passos de Jesus Aleluia Seguindo os passos de Jesus Aleluia Os passos de Jesus Aleluia Só sei que vou Com Jesus Que eu também vou, irmão Vamos juntos, né? Geral Os passos de Jesus E eu vou Vou caminhando Seguindo os passos Seguindo os passos de Jesus Eu vou Eu vou caminhando Seguindo Na fé Na força Os passos de Jesus Oh, Tchau Vou caminhando Cantando os passos de Jesus Os passos de Jesus E aí Eu vou caminhando